O IML acompanhou com a gente aqui, deixa eu trazer a Pauliana, que ela registrou com a gente. Vai, Pauli! Oi, Erli, a gente tá acompanhando agora mesmo aqui a saída do caixão do guarda metropolitano Thiago Meandro, de 36 anos. Os familiares que vieram pra cá, passaram por todo esse protocolo de atendimento aqui no IML, para a retirada agora aqui do corpo, que vai ser encaminhado para o preparo. E eu já confirmei aqui a informação de que a partir das 14 horas, o corpo do Thiago vai estar sendo encaminhado para o cemitério de Tibiri, para que seja feito então o sepultamento. A gente tá acompanhando aí esse trabalho da equipe da central funerária, que acaba de colocar o caixão dentro do veículo e vai estar seguindo então já para a cidade de Santa Rita. Essa tragédia que aconteceu durante a madrugada, de ontem para hoje, no Eitel Santiago, onde um irmão acabou assassinando o outro. E a gente tá contando todos os detalhes dessa história para o nosso público aqui, da TV Tambaú. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Paulina. A cena que vai marcar esse início de semana é o corpo de... Eu fico imaginando uma mãe perder um filho. Aí imagina perder dois de uma lapada só dentro de casa, porque perdeu os dois filhos. Um perdeu para a vida eterna agora, perdeu a vida, tá? E o outro que vai ser preso. Perdeu o outro filho que vai ser preso. O outro vai pagar pelos rigores da lei, vai ser preso. Além de matar com arma de fogo, que era do irmão, e ainda apunhalou com um golpe de arma branca, ou seja, com um punhal. O crime se tornou mais severo agora. 12h41, tá? Daqui a pouco a gente volta com o Pauliana a falar sobre esse assunto. Tem velório, tem também as últimas homenagens que devem acontecer pela Guarda Municipal de Cabedelo. Tem bem visto que ele é de Cabedelo. É Guarda Municipal de Cabedelo. Deixa eu falar pra você de uma oportunidade. Fala pra você...